Meus amigos, eu sou Valfrido Vardi e venho a vocês para fazer um convite muito especial. Nós do IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, e o IDP, Instituto de Direito Público, em parceria com o Estadão Blue Studio, vamos realizar, nos dias 6 e 7 de junho, em Brasília, no IDP Norte, o primeiro Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia. Nós vamos reunir os maiores especialistas do mundo, mais de 100 especialistas, ministros de Estado, governadores, membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, policiais, especialistas estrangeiros, como, por exemplo, ex-prefeito de Nova Iorque, ex-prefeito de Chicago, a Autoridade Nacional Antimáfia da Itália, gente do mundo inteiro para discutir esse tema que aflige as brasileiras e os brasileiros. É muito importante que nós encontremos, nós na sociedade civil, encontremos resposta para ajudar os governos no Brasil a se desincumbir da tarefa de dar segurança ao povo. Aguardo vocês, 6 e 7 de junho, inscrevam-se, IDP Norte, Brasília.